Boa noite a todos. Uma palavrinha aos pais, dos juniores especialmente, mas em geral. Os juniores não saíram agora, eles não saem mais, mas faz de conta que eles não estão aqui. Um segredo, um segredo aqui, uma tarefa para os pais. Então veja bem, os juniores estão recebendo tarefa na gincana aí, não é verdade? Tarefas, os pais estão contentes com as tarefas, estão pedindo, estão querendo fazer igual no Fantástico, pedindo tarefas, escolhendo tarefas, já falaram de lavar moto, falaram de arrumar estante de livro, um monte de coisa assim. Eu queria encorajar os pais, nós pais, estou incluído aí, a nessa semana e nas próximas semanas mandarmos os filhos lavarem a louça, lavar o banheiro, lavar o carro, ajudar a cortar a grama, está certo? Arrumar o quarto, arrumar a cama, um monte de tarefa aí. Não é para o pai e a mãe fazerem, mandar os filhos fazerem. Então nós não precisamos, o que que Ricardo e Vanessa estão fazendo, junto com toda a equipe dos juniores? Eles estão mostrando para nós que os nossos filhos são capazes de fazer essas coisas todas que eu falei aqui, sem morrerem por causa disso, sem ficarem depressivos, sem fugirem de casa, sem se rebelarem contra nós, sem nos denunciarem no conselho tutelar. Olha só, tudo isso. E ainda ficarem contentes. Eles ficaram contentes em casa ou não? Fazendo. Eu só vi foto de gente rindo, alegre, não é? Então olha só, vamos mandar os filhos fazerem essas coisas. Não precisa esperar a gincana. A gincana não é um fim. A gincana é um meio, não é? Estava conversando isso hoje com o Tarcísio. A gincana não é o fim. Ah, o meu filho ganhou a gincana. Olha só, a gincana é o meio, não é a coroa final. A gincana é um instrumento de ensino. Então olha só, vamos agora essa semana, aproveita. Ó, um dia lava a louça todo dia. Um dia só lava a louça, todo dia. Todo dia lava a louça, pelo menos do almoço ou do jantar, ou do almoço e do jantar, tá certo? Todo dia. Olha que beleza, não é? Vai lavar a louça, aí um dia lá lava o banheiro, não é isso? O banheiro não precisa lavar todo dia, não é? A não ser que ele suje demais o banheiro. Mas se não, lava lá uma vez na semana, lava o banheiro, arruma a cama todo dia e eles vão fazer tarefas. Isso vai ser muito bom para eles. Isso vai ser bom para eles agora e no futuro, né? Vai ser muito mais do que para a gincana, tá certo? E só basta uma coisa, é só você mandar. Não precisa do Ricardo e nem da Vanessa. É só você mandar. Você manda e eles vão fazer. E isso vai ser muito bom, né? Para a família toda. E aí na hora que ele fala dos pontos, ele fala, pai, isso não vai ganhar ponto na gincana. Você fala, mas olha só, você vai evitar de ganhar algumas, né? Aí você fala para ele, né? Você vai evitar de ganhar, de tomar muito suco, né? Daquele suco lá de vitamina V. É chá de varinha. E tem um chá que é uma beleza, é impressionante. Tem um chá que você dá para a criança que ela fica obediente. Ela toma o chá e fica obediente. É um negócio assim, milagroso, né? É com varinha. Só que não é em forma de chá, não. É de outra maneira. Provérbios ensina. Mas você fala para ele, meu filho, ó. Você vai ganhar, ó. Vai ser menos três, pelo menos. Talvez menos cinco, dependendo do tamanho do camarada, né? Vai ser joia para você. Não, você vai conversar com o filho, né? Vai motivá-lo pelo amor. Vai dizer, olha, você vai fazer isso por amor aos seus pais, né? A seus irmãos. Você vai trabalhar por amor, né? Então eu queria encorajar. Nos encorajarmos aí, tá bom? Abram suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler, a partir do versículo 9. Estamos aí numa caminhada, no livro de Apocalipse. Começamos 15 dias atrás, olhando aí para esse encontro marcado. Precisamos estar preparados para ele. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o rei e as igrejas. Até aqui, nos primeiros oito versículos, havíamos informações gerais sobre o livro, especialmente sobre o remetente. Agora João entra nas visões que ele teve, né? Na primeira visão, aqui, naturalmente, essas visões que compõem o livro. E a primeira grande sessão do livro, há uma briga muito grande para falar da estrutura do livro de Apocalipse, mas essa primeira sessão, todo mundo tem consenso, né? Que vai desde o versículo 9, do capítulo 1, até o final do capítulo 3. Então, essa visão que nós vamos ler agora, pelo que entendemos, ela só terminou lá no capítulo 4, no versículo 1. Porque todas elas estão ligadas ali diretamente às sete igrejas. Nós vamos ver hoje até o versículo 20 só, como eu já falei. E nas próximas semanas, nós vamos ficar aí, sete semanas, olhando para as cartas que cada uma daquelas igrejas recebeu. Estamos nos capítulos 2 e 3 do livro. Nós vamos aí ler, então, Apocalipse 1, de 9 a 20. Preste atenção aí na leitura, você pode acompanhar no slide ou na sua Bíblia também. O texto diz assim, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, assim como cantamos, nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, ilumina-nos, socorra-nos aqui, ajuda-nos, ó Deus, para tirarmos proveito da tua palavra. Consola-nos, confronta-nos, leva-nos à adoração do teu filho. É a nossa oração em nome dele. Amém. A visão de Jesus exaltado e glorificado, cuidando da sua igreja, forma o pano de fundo a de todo esse quadro das coisas que em breve hão de acontecer, que já lemos no começo do livro. Nós temos aqui uma moldura para o livro de Apocalipse. Essa visão de Jesus exaltado, cuidando das igrejas, se dirigindo às igrejas, é uma moldura para todo o livro. É algo que não podemos esquecer enquanto lemos o livro. Não podemos esquecer dessa visão. Aliás, eu quero encorajar você a ler o livro de Apocalipse de uma vez só. Ouvindo, talvez uma hora e vinte é suficiente para você ouvir o livro inteiro. Lendo, talvez você vai gastar um pouquinho mais do que isso, mas é rápido também. Eu penso que isso vai te ajudar a ter um quadro mais completo do livro. Mas, inicialmente, nós vemos aí a situação, a circunstância da visão que o João recebeu. Mais uma vez, ele fala, ele se apresenta, não é? A João, o irmão e companheiro de vocês. Ele se identifica com os leitores, demonstrando afinidade, experiências comuns. Eles participavam da mesma família de Deus e de Cristo. E ele tem uma experiência compartilhada em sofrimento e glória. Olha aí o que ele diz. Versículo 9. Companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. Aí ele participava com eles, então, da tribulação e do reino. Esses são dois assuntos em destaque no livro. Tanto a tribulação que os crentes passam, o sofrimento que os crentes passam, como o reino de Deus a qual eles pertencem. Mas, no presente, há esse domínio de... ele é compartilhado. Por isso, há um conflito espiritual. Então, o crente faz parte do reino de Deus. Edna, de vez em quando, lembra disso, de maneira muito bonita, nas suas orações, aqui na igreja, estava no reino das trevas. Agora, fomos trazidos pelo Senhor para o reino da luz, para o reino de Deus. Mas nós ainda, mas esse reino ao qual o crente faz parte, ele ainda está inserido num contexto de luta, num embate com o reino das trevas. Porque o reino das trevas ainda não enfrentou o justo juiz. O diabo ainda atua nesse mundo com os seus anjos, com aqueles que o servem. Aí, naturalmente, já que o crente faz parte de um reino que não é desse mundo, mas ele convive num mundo que ainda é marcado pelo domínio de um outro, de um inimigo que tenta ser rei, que tenta ocupar o trono. Isso, naturalmente, vai gerar sofrimento, isso gera perseguição, isso gera conflito. Apóstolo Paulo fala sobre esse conflito espiritual que acontece nos céus. Aí nós enfrentamos aqui na terra também o consolo em Apocalipse é que esse rei virá novamente e assim os seus súditos desfrutarão plenamente do seu rei. Mas, enquanto ele não vem, é preciso perseverar. Por isso que João diz que ele também é um companheiro na perseverança. Ele está se identificando com aqueles irmãos das sete igrejas e está se identificando comigo e com você que é um crente em Jesus Cristo, que também precisa perseverar, que é um tema recorrente no livro de Apocalipse. O chamado para que os crentes perseverem até o encontro do seu rei. Há um encontro marcado. O livro diz isso, mas nós precisamos estar preparados para esse encontro e essa preparação ela requer perseverança. Essa é a principal reação cristã no livro. Repetida várias vezes nas cartas que vamos ver nas próximas semanas às igrejas e repetida também em algumas ocasiões no livro A Perseverança dos Santos. Mas ele diz que tudo isso nós experimentamos em Jesus. Todas essas dificuldades experimentamos em Jesus. Desfrutamos do reino em Jesus. Perseveramos em Jesus. Um paralelo aqui, apóstolo Ruita, a expressão do apóstolo Paulo em Cristo. E as suas cartas são tão saturadas essa expressão em Cristo. Agora João fala em Jesus. Falando da união espiritual do crente com o seu Senhor. Sofrimento por amor a Cristo ele é tido como uma participação em sua vida e glória. Como o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira carta no capítulo 1 versículo 11. Onde João estava quando ele recebeu essa visão? Olha aí no versículo 9 ainda. Aí o João estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A João estava exilado exilado numa ilha chamada Pátimos uma ilha rochosa não muito grande uma ilha quando você lê na história você descobre que essa ilha foi usada pelos romanos para exilar pessoas. Então o indivíduo tinha algum problema ele era considerado um problema então ele seria exilado. Não era uma prisão não era um lugar de uma prisão severa mas um exílio ele era retirado da sua cidade do seu local e ele iria então nesse caso aqui para essa ilha poderia levar alguns de seus pertences mas ele ficaria ali ele não tinha liberdade de sair quando quisesse não ele precisava ficar ali. Aí nós entendemos além do Apocalipse e também a história que João estava ali por causa por pregar a palavra de Deus por se comprometer com a palavra de Deus por testemunhar a respeito de Jesus como ele diz ele estava exilado como consequência da pregação do Evangelho então estava restrito àquele local por amor a Cristo como ele disse ele participava juntamente com aqueles irmãos dos sofrimentos da perseguição por amor a Cristo ele entendia o que eles passavam porque ele estava junto estava com eles interessante que nós já temos aqui algumas aplicações a participação humana na escrita da palavra de Deus fez com que recebêssemos um texto de pessoas que nos entendem e alguns crentes cometem um erro grave alguns crentes leem a Bíblia e pensam que estão lendo sobre super crentes eles dizem não isso aqui era pro apóstolo Paulo isso aqui era pro apóstolo João eles eram super crentes e aí afastam o texto bíblico das suas vidas João está fazendo o que pensemos diferente disso ele se identifica conosco ele não se coloca aqui como um super crente ele se coloca aqui como um crente como eu e você e ele foi um instrumento para escrever a palavra de Deus isso faz com que nos identifiquemos com a palavra de Deus com as lutas dos crentes que estão na palavra de Deus a Bíblia não é um livro de ficção não é uma novela não é um livro que narra a vida de pessoas comuns como nós e isso traz consolo para nós e traz identificação também quando ele recebeu aquela visão ele diz no dia do Senhor num domingo essa foi a maneira como os primeiros cristãos começaram a distinguir o dia do Senhor como um dia separado para o culto e a devoção talvez ele estivesse aqui naquele tempo de devoção de adoração a Deus por ser o dia do Senhor por ser um dia separado para a adoração ao Senhor e aí ele se acha no espírito como ele diz ele tem uma visão semelhante ao que aconteceu com o apóstolo Paulo narrado lá em 2 Coríntios a fonte do livro então é o Espírito de Deus achei-me no Espírito versículo 10 e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta ele o Senhor dá para ele aquela experiência visionária enviada pelo Espírito e ele ouve agora vindo de trás dele uma voz forte ele a descreve como uma voz de trombeta naturalmente aqui um reforço para sua autoridade profética ele está dizendo eu não falei de mim mesmo e também não foi uma coisa comum que aconteceu com ele o texto evoca aqui a mesma voz ouvida por Moisés no Monte Sinai talvez alguns vão lembrar do que acontece ali uma cena grandiosa uma cena não é uma cena qualquer a ordem de escrever um livro também foi dada há várias vezes aos profetas que comunicaram a Israel ele recebe essa ordem agora num domingo na ilha de Pátimos João então tem uma visão e nela houve uma grande voz o que diz essa voz versículo 11 escreva num livro o que você vê e envia estas sete igrejas João tem ele se compara aqui ou ele é comparado aos profetas eu já falei para vocês os mais atentos vão lembrar nós temos no livro de Apocalipse a característica de um livro profético o começo dele é assim mas depois nós temos uma uma a saudação típica de uma carta e agora ele recebe uma ordem de escrever cartas a sete igrejas só que o chamado dele essa visão o identifica com os profetas várias vezes isso aconteceu com os profetas então essa descrição da cena e da ordem divina para escrever lembra por exemplo Isaías 6 Jeremias 1 Ezequiel 1 todos os textos que você pode ler depois você vai lembrar dessa cena aqui as cenas muito parecidas que dão então autoridade para o que ele vai escrever você vai lembrar dos profetas falando em nome de Deus convocando o povo de Deus para ouvir a voz de Deus essa visão deve estar na nossa mente enquanto lemos o livro de Apocalipse ele deve se dirigir a sete igrejas já falei para vocês também da importância do número 7 vale a pena repetir um pouquinho aqui mais de 50 ocorrências ao número 7 no livro de Apocalipse o número 7 ele quando você vai ler um pouco sobre esse número para os judeus e na verdade você vai descobrir que extrapola o conceito que os judeus tinham era um número que expressava plenitude perfeição a gente fala muito da perfeição 7 é o número da perfeição a pensa em Apocalipse em 7 como o número da plenitude então ele vai agora se dirigir a sete igrejas igrejas que existiam lá na Ásia é interessante que a descrição dessas igrejas segue a sua orientação geográfica na semana que vem que a gente olhar para cada uma delas vou olhando cada semana e vou mostrar um mapinha aqui para vocês mas se você sair de Éfeso que é a primeira a igreja citada aí se João saísse de Éfeso da igreja em Éfeso e fosse andar até Laodicea que é a última igreja ele passaria por todas as sete e o texto vai seguindo essa ordem geográfica a localização delas então eram igrejas que ele conhecia que aliás ele já tinha estado nelas os irmãos o conheciam mas por que sete igrejas? porque não eram as únicas igrejas não sabemos porque justamente essas sete existem algumas teorias para isso talvez pela facilidade de espalhar aquelas cartas a partir delas espalhar a mensagem a partir delas mas chama a atenção o fato de serem sete e isso já faz com que pensemos que o fato de serem sete igrejas elas representam todas as igrejas mais uma vez o sete atrás da ideia de plenitude então sete igrejas reais que estavam lá mas ao mesmo tempo um número representativo para todas as igrejas inclusive para nós no século 21 nós vamos ver detalhes dessas igrejas nos capítulos 2 e 3 então nós vimos aqui o cenário da visão agora vamos ele já ouviu uma voz agora nós temos uma descrição de Jesus o rei celestial versículos de 12 a 16 uma descrição a fantástica essa visão como eu já disse ela parece ir até o capítulo 4 no versículo 1 unindo todo esse texto que se refere às igrejas nós vemos aqui que uma visão correta de Cristo nos prepara para recebermos a sua palavra da maneira correta a visão começa com uma descrição de Cristo João ele olha para trás você vai lembrar que ele ouviu uma voz não é isso? ele ouviu uma voz de trás agora ele olha para trás ele diz que para ver a voz o que ele vê primeiramente ele viu sete candelabros de ouro versículo 12 o candelabro era um suporte agora a gente está no tempo do interruptor da luz elétrica é muito fácil acender a luz mas não era assim então o candelabro era um suporte a que sustentava uma espécie de lamparina e alguns aqui já tiveram lamparina em casa antigamente tiveram lamparina ele sustentava uma espécie de lamparina e João vê então sete candelabros sete candelabros os judeus tinham no tempo um candelabro com sete pontas não é? e aí com sete lâmpadas um candelabro só o que João vê aqui são sete candelabros mais uma vez o número sete são muitas ocorrências mais de cinquenta já disse para vocês ele vê sete candelabros que suportavam naturalmente lâmpadas versículo 13 e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem você lembra desse termo? já esqueceram? esqueceram do evangelho de Marcos esqueceram de Daniel não, não esqueceram vocês não esqueceram tem Daniel 7.13 aí para lermos? Jéssica eu não sei se tem aí separado se não eu vou ler para vocês ah, tem aí vamos ler juntos? na minha visão isso aí Daniel viu muito tempo antes de João não é? e agora quando nós lemos a descrição de João de alguém semelhante a um filho do homem nós lembramos diretamente Daniel 7 um texto muito importante para toda essa visão que João tem a referência então aponta diretamente para Daniel identificando Jesus com o rei celestial Daniel e João viram a mesma pessoa é isso que o texto está dizendo não é? é isso que devemos pensar o próprio Jesus ele se referiu a si mesmo várias vezes como filho do homem a combinação a da descrição que João faz a não revela a aparência de Jesus mas revela o seu poder e a sua glória nós precisamos prestar atenção aqui nessa descrição que vamos olhar rapidamente aí não fique preso aos detalhes as minúcias dos detalhes isso é importante para entendermos Apocalipse pense na imagem como um todo precisamos dar algumas explicações sobre a maneira como ele descreve porque a maneira como Jesus se apresenta ali para ele ele usa coisas que não fazem parte do nosso costume mais hoje mas para os primeiros leitores sim eles iriam ouvir aquelas coisas e logo imaginar corretamente na sua mente mas nós precisamos de um pouco mais de explicação para entendermos a impressão que aquela imagem deu olha só a descrição que ele faz em ciclo 13 ainda aquele que tinha a aparência de filho do homem ele estava vestido com uma túnica longa e uma faixa de ouro singido com uma cinta de ouro esses aparatos eles eram peças usadas por soberanos por pessoas poderosas não era uma roupa comum não um homem comum usava uma cinta assim para se singir não é mas o filho do homem está aqui com uma cinta de ouro destacada Cristo então é um ser dignificado e exaltado o texto fala de que ele tinha cabeça e cabelos brancos como a lã como neve versículo 14 olha aí as culturas antigas os cabelos brancos eram sinais de dignidade de sabedoria acumulada ao longo dos anos mas é muito importante olhar mais uma vez para Daniel 7 aqui que quando nós lemos Daniel 7 no versículo 9 eu não sei se você tem aí Jéssica Daniel 7 9 nós vemos que Cristo é descrito com a mesma aparência de Deus Pai mesma aparência de Deus Pai no livro de Daniel quem tem essa aparência é o ancião de Dias e há ali o ancião de Dias e há aquele a que se aproxima dele que é Jesus o ancião de Dias é Deus Pai e agora João descreve a Jesus com características de Deus Pai olha aí enquanto eu olhava tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou sua veste era branca como a neve o cabelo era branco como a lã essa é uma descrição do ancião de Dias de Deus Pai em Daniel agora a João a vê Jesus com as características de Deus Pai o que isso nos ensina que Jesus é Deus Jesus é divino ele também tem olhos flamejantes olhos como chama de fogo imagine alguém olhando para você imagine se eu estivesse aqui agora com olhos como chamas de fogo ninguém ia dormir ninguém ia dormir porque todos ficariam aterrorizados não é ficariam com medo foi isso que João viu o filho do homem tinha olhos flamejantes olhos como chama de fogo parece aqui simbolizar a sua onisciência nós temos uma repetição disso em Apocalipse 2 depois de 19 também talvez aqui a onisciência a combinada com a ira santa contra tudo que não é santo ele também tem pés de bronze olha o versículo 15 seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente imagine agora Serginho entrando por aquela porta você está sentado aqui e entra por aquela porta você só ouve você não vê primeiramente você ouve aquelas pisadas de alguém com botas de bronze pisando como que você ficaria? eu ficaria com medo ele tem pés semelhantes ao bronze polido a graça e a força de Cristo é reforçada aqui você está compondo a imagem na sua mente está compondo é Cristo glorificado é o que João viu mais uma vez a voz a voz poderosa a voz como de muitas águas versículo 15 e sua voz como o som de muitas águas mais uma vez João atribui a Jesus descrições que o antigo testamento atribuíam a Deus Pai no antigo testamento quem tem a voz semelhante a voz de muitas águas ao som de muitas águas é Deus Pai e agora ele atribui a Jesus seja o ruído de uma grande caixoeira ou do mar violento que nós conhecemos bem o som das águas demonstra poder não é isso? alguns tem medo de chegar na beira do mar quando ele está bem violento no mês de maio agora nós vamos ver isso eu quando eu embarcava eu tinha medo de chegar na beira do navio quando o mar estava muito bravo tinha medo sou meio medroso mesmo tinha medo esse barulho esse ruído demonstra que a voz de Cristo é poderosa olha agora para a sua mão direita na sua mão direita ele tem sete estrelas em toda a Bíblia a mão direita simboliza poder e autoridade toda a Bíblia no meu caso eu sou canhoto a mão mais forte é a canhota mas não é assim com a maioria das pessoas a mão direita é a mão mais forte é a mão que você usa mais por isso que na Bíblia a mão direita simboliza poder e autoridade e segurar alguma coisa então tem o sentido de adquirir ou tomar posse mas também pode significar guardar ou preservar algo e parece que os dois sentidos são destacados aqui tanto de posse de autoridade como também de preservação o filho do homem segura sete estrelas com a sua mão direita lembre dessa informação olha agora para a sua boca da sua boca saia uma espada de dois gumes sabe o que é uma espada de dois gumes Raquel? não sabe? é uma espada que corta dos dois lados ela não é afiada de um lado só ela é afiada dos dois lados então ela corta quando o indivíduo bate e quando ele recolhe a espada ela corta do mesmo jeito ela fere da boca do filho do homem sai uma espada de dois gumes quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 19 a única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador era uma espada que saia da sua boca simbolicamente essa cena expressa uma verdade sublime Jesus falará e será feito você já viu isso acontecer na Bíblia? você já viu alguém falando e coisas surgindo? você já viu isso? a cena da criação volta só que agora na consumação Cristo não vai lutar com os seus inimigos e dando socos e pontapés ele vai lutar com a autoridade que ele tem por meio da sua palavra ele vai lutar com a espada da sua boca que é afiada que é precisa a boca de Cristo provere apenas verdade e juízo olha para o seu rosto João diz que o rosto brilhava como o sol na sua força semana eu vendo o sol eu lembrei desse texto olhe para o sol na sua força meio dia sem nuvens no céu olhe para o sol você consegue? você não consegue é muito difícil você olhar e fixar os olhos no sol esse era o rosto do filho do homem é o rosto de Cristo glorificado você já lembrou de alguma coisa na Bíblia assim? você lembrou do rosto de Moisés? como ficava o rosto de Moisés depois de falar com Deus? o rosto dele reluzia é claro que com uma glória desvanecente como o apóstolo Paulo explica uma glória que diminuía mas quando ele saía depois de falar com Deus o rosto reluzia mas você lembra de uma outra cena de alguém reluzente? lembram? João devia estar lembrando porque ele estava lá na transfiguração quando ele viu Jesus glorificado juntamente com Pedro e Tiago ele descreve agora a glória do Cristo exaltado e talvez na sua mente venha no mesmo momento aquela cena que coisa naquele dia vimos um vislumbre da glória e agora eu estou vendo ele glorificado ele está exaltado em poder e grande glória queridos esse é o filho do homem esse é Jesus glorificado nós precisamos ler Apocalipse com essa imagem em nossa mente nós precisamos pensar no encontro marcado em Apocalipse com essa imagem em nossa mente porque o Cristo que encontraremos no fim dos tempos é esse Cristo aqui glorificado não mais aquele que andava em Jerusalém humilde um homem comum que não era percebido no meio de outros destacado não era ele precisava ser apontado ah esse aqui é Jesus porque senão não notariam que ele era Jesus quando ele voltar não será assim essa imagem de autoridade de glória de poder deve estar em nossa mente enquanto lemos as palavras dele enquanto lemos a mensagem dele para sua igreja olha a reação de João diante dessa imagem versículo 17 quando o vi caia os seus pés como morto não é para menos não é para menos com toda essa descrição como ficar em pé diante de alguém assim ele cai no chão a visão foi tão tocante que João caiu como morto e essa era uma reação comum à manifestação da glória de Deus nós temos em Daniel algumas vezes isso acontece com ele não é nós temos a Ezequiel também Isaías reações a homens que ficaram atônitos diante do Deus glorificado aquela visão produziu temor no apóstolo João nós precisamos lembrar aqui que só os puros de coração podem ver a Deus e viver João foi mantido em vida por uma mão que o tocou dando-lhe a certeza que nada tinha a temer você e eu precisamos nos preparar para estarmos na presença do Jesus glorificado você está preparado para encontrar-se com ele aqui está uma descrição de como ele é aqui está uma descrição do que veremos se você é crente em Jesus você está nesse caminho bendito dessa preparação nós vemos aqui agora a consolo olha o consolo que Cristo dá para João na revista atualizada diz porém na NVI está aí então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse algo extraordinário acontece o filho do homem apôs sobre ele a mão direita e deu uma palavra de conforto uma palavra repetida nas escrituras várias vezes não temas não temas ao tocar João Jesus o consola e tranquiliza é interessante que ao mesmo tempo que somos instruídos nas escrituras a temermos a Deus como está lá em 1 Pedro 1,17 nós temos em contrapartida várias ordens como essas que Jesus deu aqui não temas você deve lembrar de alguns textos aí aqui dizem isso não temas aí naturalmente isso não é uma contradição isso é um chamado para lembrarmos quem Deus é por um lado mas em contrapartida se andamos com ele se temos dele essa preparação se recebemos dele essa preparação de fato não precisamos temer e a base da palavra tranquilizadora é quem é Jesus a descrição de Deus no versículo 8 você pode olhar aí na sua bíblia ela agora é aplicada a Cristo muitos dos títulos que lemos aqui são aplicados a Deus ao longo das escrituras por isso que agora vemos que mais uma vez a divindade de Cristo ela é destacada e estabelecida olha aí declarações sobre quem Jesus é ele diz eu sou o primeiro e o último versículo 17 o criador de todas as coisas e o soberano sobre a história eu também sou aquele que vive versículo 18 ele tem a vida eterna somente Deus e Cristo são eternos aí tornam possível então viver a felicidade eterna versículo 18 ainda estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre de fato Jesus esteve na cruz e essa imagem estava na cabeça de João ele era apóstolo de Jesus estive morto mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos de fato ele esteve numa cruz mas ressuscitou e vivo está nós lembramos disso nós cantamos isso nós vivemos por isso como o apóstolo Paulo a escreveu e por fim tenho as chaves da morte e do Hades na mentalidade dos judeus ter as chaves de um lugar era ter domínio sobre aquele lugar então o portador das chaves é alguém que tem domínio não é isso? que tem autoridade aí Jesus diz que ele tem as chaves de onde estão os mortos é o Hades que a NVI se refere ele tem a morte não pode mais infringir terror porque Cristo está com as chaves da morte ele pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna por meio da sua morte e ressurreição Jesus derrotou as forças do mal e obteve controle sobre elas será que isso é importante para crentes que enfrentam perseguição que enfrentam risco de morte para crentes que estão vendo irmãos serem mortos ah queridos que verdade consoladora que verdade bendita no versículo 19 a repetição da ordem escreve escreve pois as coisas que você viu tanto as presentes como as que acontecerão parece que o livro revela coisas que acontecem no céu que naturalmente já aconteciam na época de João porém são invisíveis aqui na terra mas também ele revela coisas que acontecerão no futuro que naturalmente também nós não vemos aqui na terra João agora precisa escrever essas coisas a ordem é repetida a ordem é ratificada por fim não podemos terminar sem o versículo 20 porque o versículo 20 interpreta a visão olha o versículo 20 vamos ler mais uma vez este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros lembra dos sete candelabros que ele viu no começo lembra das sete estrelas na mão direita de Jesus olha o que ele diz as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas então aqui não tem briga o que significam aqueles sete candelabros com segurança as sete igrejas e Jesus estava ali no meio delas e aquelas estrelas na mão dele o texto diz que são os anjos como o texto diz aí são os anjos das sete igrejas e aqui a briga em relação aos anjos quem são os anjos pastor tudo bem são os anjos das igrejas então quem são esses anjos são os pastores das igrejas e basicamente as interpretações aqui os estudiosos se dividem em dois grupos entre aqueles que dizem não de fato são anjos seres angelicais que cuidam das igrejas e aí eles tentam explicar lá e um outro grupo diz não são os pastores das igrejas são pastores e então Jesus tem os pastores em sua mão ele tem autoridade sobre eles o ministério pastoral atualmente é importante por causa disso aí agora você vai perguntar assim e aí quem são os anjos queridos eu não sei eu não sei mas eu sei a aplicação desse texto é muito clara se os anjos são seres angelicais ou se os anjos são os pastores está claro que Jesus tem autoridade sobre eles porque Jesus os tem em suas mãos está claro que Jesus também os guarda porque ele os tem em suas mãos mas o texto fala mais o texto fala que os candeeiros são as sete igrejas e quem está entre os candeeiros Jesus no capítulo 2 versículo 1 o texto diz que ele anda entre os candeeiros então ele anda entre as igrejas os candelabros na NVI tudo isso retrata Cristo participando da vida do seu povo e protegendo soberanamente queridos que cena linda que cena linda nós temos aqui imagina só de um lado nós temos uma descrição de Jesus glorificado mas essa descrição de Jesus glorificado é justamente no seu relacionamento com a igreja é assim que começa o livro de Apocalipse é assim que é a primeira visão e ele diz escreva para essas igrejas porque eu me importo com elas eu estou próximo delas eu cuido delas embora elas estejam sofrendo embora elas sejam odiadas desse mundo embora elas sejam perseguidas desse mundo elas sejam desprezadas desse mundo eu me importo com elas elas têm uma missão de brilhar de iluminar isso naturalmente atribui compromisso às igrejas isso faz com que os crentes do século 21 tenham ouvidos atentos para esse Jesus glorificado porque ele escreve para essas igrejas e faz advertências a várias delas nós precisamos dar ouvido para essas advertências porque ele tem autoridade sobre nós nós devemos valorizar queridos a igreja de Cristo devemos valorizar sabe por quê? porque Cristo se importa com a igreja Cristo valoriza a igreja e nós vemos que o que ele fez na cruz aponta para o valor da igreja mas nós vemos que hoje glorificado ele continua cuidando da sua igreja alguém escreveu que do ponto de vista do novo testamento cada igreja local deve ser encarada como a igreja universal verso 16 retrata que a unidade da igreja não está na organização mas no relacionamento com Cristo mostrando Cristo segurando sete estrelas em sua mão direita então você tem igrejas locais a nossa igreja é uma igreja local não é a única é uma delas e há muita confusão entre a igreja local e a igreja universal não aquela que está lá no centro mas a igreja de todos os crentes espalhada pelo mundo nós lidamos com a igreja local e as pessoas e no nosso tempo de maneira muito especial as pessoas têm desprezado a igreja local e elas falam da igreja universal dessa de todos os crentes isso é um engano isso é um erro básico porque aqui por exemplo nós temos a igreja local representada pelos candelabros são várias igrejas o texto não fala de uma igreja só ele fala de várias igrejas ou seja várias igrejas locais aqui tem a IBC ali na frente tem outra lá em outra cidade tem outra sabe o que nos une queridos o que nos une é Cristo onde tem um grupo de crentes que adoram unicamente a Cristo ali você tem uma igreja que ele se importa com ela que ele cuida dela que ele a preserva que ele zela pela sua pureza onde ele quer que a sua palavra seja lida seja ensinada seja pregada seja obedecida como queridos nós vamos desprezar a igreja local como pastor Huita pregou hoje falando da importância da comunhão de como Deus nos abençoa por meio da comunhão está aqui um texto que combina com o salmo 133 quando vemos o zelo de Cristo embora ele seja tão glorificado tão magnífico divino ele se importa com a igreja precisamos olhar então com muito carinho a reunião de alguns crentes em Jesus precisamos olhar com respeito com admiração a igreja a introdução das cartas do novo testamento inclusive o livro de apocalipse como vimos nesses últimos dias atribui muito valor à igreja local você já reparou isso? pega essa semana e dá uma olhadinha na introdução das cartas do novo testamento sabe para quem elas são dirigidas? para igrejas locais elas não são dirigidas para indivíduos elas são dirigidas para igrejas a maioria delas igrejas aí você vai ter as pastorais não é? dirigidas a Timóteo e Tito mas as cartas são dirigidas em sua maioria às igrejas locais o livro de apocalipse dirigidos à igreja local sabe o que ia acontecer com crentes igrejados no primeiro século? ele não ia ouvir a leitura das cartas porque ele diz assim eu posso ser crente em casa eu posso ser crente em casa sabe o que ia acontecer com ele? ele não ia ouvir a leitura do novo testamento porque o novo testamento não foi dirigido para ele foi dirigido para a igreja e é na igreja que ele ouviria ah queridos aos não crentes um recado claro das escrituras há um Deus exaltado que deve ser adorado ele ordena a todos em todos os lugares que se arrependam se você ainda não serve a Cristo arrependa-se arrependa-se de uma vida egoísta arrependa-se de viver para você mesmo arrependa-se de viver para os seus objetivos arrependa-se de viver para os seus pecados e viva para Cristo porque há um Deus exaltado que deve ser adorado viva para ele submeta-se a ele creia em Cristo creia em Cristo para que você esteja preparado para encontrar-se com ele estando na ilha de Pátimos no domingo João teve uma visão uma voz se dirigiu a ele ordenando que ele escrevesse a visão e enviasse as sete igrejas quando olhou para trás a fim de ver aquela voz a fim de ver quem falava com ele João viu alguém extraordinário com isso ele caiu aos seus pés como morro mas o filho do homem falou com ele e repetiu a ordem para que ele escrevesse e também interpretou a visão referente às estrelas em sua mão e aos candeeiros que ele anda entre eles essa visão aponta para o Cristo glorificado e para o seu relacionamento amoroso consolador protetor e também de autoridade com a sua igreja vamos orar mais uma vez se você quiser você pode ficar em pé ah Senhor aqui a tua palavra gera em nós um desejo muito grande de te adorar e a tua palavra gera em nós a submissão ao Senhor e a tua palavra gera em nós a alegria de te servir temor também que ela traga consolo que ela traga que ela traga renovo que ela traga também transformação que o teu filho glorificado atraia seres humanos pecadores finitos de joelhos adorando rendendo-se a ele arrependendo-se diante dele ah Senhor usa a tua palavra para nos fazer mais crentes para que a nossa incredulidade seja vencida e vivamos na expectativa desse encontro marcado na expectativa do encontro com o Cristo glorificado ajuda-nos Senhor também a valorizarmos a tua igreja a nos alegrarmos por fazermos parte da tua igreja preserva-nos ó Deus como igreja é a nossa oração em nome de Jesus amém joelho aqui